Bom dia pessoal, bom dia Nemo. Então, mais um caso de OLL, esse daqui é o caso 4, beleza? Então o caso 4 é quando você vai ter que girar essa peça aqui no sentido horário, essa peça aqui atrás no sentido anti-horário, essa daqui no sentido horário e essa daqui do canto superior esquerdo no sentido anti-horário, beleza? Então, duas amarelas apontando para lá, uma aqui para baixo e uma aqui para cima, beleza? É o caso 4. Então tem dois métodos de você resolver esse OLL, tem o método inteligente, tem o outro método que eu chamo de jeitinho brasileiro, eu vou explicar lá no final do vídeo, tá? Então o método inteligente é só você fazer esse algoritmo, direita, topo 2, direita 2, topo linha, direita 2, topo linha, direita 2, topo 2, direita. Ó, orientou tudo. Beleza? Esse daqui é o método inteligente. É, o método jeitinho brasileiro, para você não ter que decorar essa sequência, é só você fazer o caso 1 dos OLLs duas vezes, ó. Vou fazer nesse cubo aqui. Então é, direita, topo, direita linha, topo, direita, topo 2, direita linha. Ó, quando você faz esse caso 1, ele voltou para o caso 1. Você faz esse movimento de Y anti-horário e faz o caso 1 de novo. Tá vendo? Ele orientou também, só que você vai ter que fazer o caso 1 duas vezes, tá? Mas o ideal é que você aprenda mesmo esse caso 4, né? Para ganhar tempo, tudo bem? Então é, repetindo, é direita, topo 2, direita 2, topo linha, direita 2, topo linha, direita 2, topo 2, direita. Se você fizer, ele vai voltar aqui para o caso 4. Beleza? Beleza?